Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que neste parque existe uma associação de produtores de mel do Parque Natural do Vale do Guadiana? A flora existente no Parque Natural é muito rica em plantas molíferas, sendo a apicultura uma atividade com grande potencialidade. Assim, os apicultores desta zona juntaram-se numa associação com o nome do parque. O mel obtido é de cores dominantemente claras e sabor suave. E tu sabias que nesta área protegida se produzia mel? Associação com o frio v fallar. É o melhor que quer tratar do aqui. O lugar cá, que quer dizer isso?